e boa noite meus amigos bom hoje nós atrasamos um pouquinho para começar para estar aqui junto com vocês porque nós tivemos um problema técnico aqui então hoje vai ser um pouquinho diferente de tudo aquilo que a gente já tinha preparado mas como nada é por acaso deve existir um porquê né e a gente resolveu fazer assim mesmo né nós não vamos cancelar nós vamos realmente fazer aquilo que a gente tem que fazer então nós vamos primeiramente fazer uma oração de abertura para que a gente possa bater um papo hoje de uma forma um pouquinho diferente lembrar para vocês as nossas atividades né da nossa casa que são as palestras online às quartas e sextas-feiras às 20 horas no domingo às 10 horas da manhã além disso a gente tem o funcionamento do nosso bazar às quartas-feiras às duas da tarde e aos sábados das nove ao meio dia também temos o nosso atendimento fraterno no site do centro tem o telefone para contato então podem ligar agendar o seu agendamento o seu atendimento fraterno online né e as pessoas serão dirigidas então para as pessoas que farão o atendimento e nós vamos hoje então iniciar fazendo a nossa oração de abertura e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns assuntos aí que a espiritualidade está ventilando aí para a gente né então vamos cerrar os nossos olhos agradecer ao nosso mestre jesus a oportunidade de estarmos aqui obrigado mestre jesus de amor e amparo a vossa luz divina mestre jesus permeia as nossas mentes e os nossos corações nesse dia de hoje como é bom senhor sentir que estamos sendo agraciados pela vossa presença pela presença dos vossos anjos mentores que nos assistem nos protegem e nos orienta graças ao vosso amor divino mestre jesus nós nos encontramos aqui nesse instante unidos ao vosso pensamento de pedindo mestre jesus que a vossa força divina possa atuar em nós e possa transmitir tudo aquilo que seja necessário na noite de hoje mestre jesus que os corações que estão em casa mestre jesus nos assistindo nesse instante possam receber toda a sua paz a luz mestre jesus e o entendimento possa preparar mestre jesus esses corações para que eles possam ser aquecidos mestre querido pelo vosso amor bendito que eles possam mestre jesus se sentir amparados pelo vosso amor divino e assim mestre jesus nesse instante de amor e de luz nós nos entregamos a vossa para que a vossa energia de amor divino possa atuar nas nossas mentes e possa transmitir mestre jesus tudo aquilo que nós temos necessidade nesse dia de hoje graças mestre jesus eu vos dou pela oportunidade de estar aqui mestre jesus que o seu amor possa atingir cada uma das pessoas em seus lares em seu trabalho nas atividades que estão desempenhando nesse momento mestre jesus abençoa cada filho teu em terra mestre querido pois teu é o reino o poder e a glória agora e para sempre mestre jesus assim seja meus queridos hoje nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre todo esse momento que nós estamos vivendo todo esse momento que nós estamos passando e algumas situações que nós nos pegamos vivenciando e às vezes temos uma preocupação de não saber como conduzir a nossa mente como conduzir o nosso pensamento lembrando que nós estamos num grande processo de transformação e é um processo de transformação é que está realmente acontecendo não é um processo de transformação que está por vir mas é aquele que já se acha em andamento no nosso planeta e nas nossas vidas assim como o nosso planeta está passando um processo de transformação nós também cada um de nós estamos passando um processo de transformação no interior de cada um existe alguma mudança profunda acontecendo e nos pegamos durante os nossos dias pensando o que é que está acontecendo e como é que nós podemos nos portar diante de tudo aquilo que está acontecendo mas eu digo para vocês meus queridos amigos que nós estamos diante de uma grande esfera de luz um processo de renovação um processo de transformação que fará com que cada um de nós possamos nos encontrar uns com os outros nós possamos nos encontrar principalmente com o nosso eu verdadeiro o nosso eu divino que está dentro latente dentro de cada um de nós mas que por vezes durante os nossos dias nós abafamos essa manifestação dessa essência divina que está em nós e nos preocupamos muito mais com tudo aquilo que nós temos que desempenhar no nosso dia a dia e esquecemos da nossa conexão divina esquecemos da nossa ligação com o eu supremo e através dessa ligação com o eu supremo nós podemos manifestar a força manifestar a constância manifestar a perseverança em atingir estados que nos conduzam a uma grande transformação moral e espiritual hoje nesse dia de uma forma tão especial nós desse plano divino nos achamos conectados com todos vocês para que vocês possam sentir a vibração do amor do pai que a tudo sabe e a tudo conduz e que nesta conexão com esse amor divino vocês possam sentir que cada um de vocês são peças chaves na vida de vocês mesmos e na vida daqueles que estão ao seu redor quando nós trabalhamos no lado espiritual tentando auxiliar cada um de vocês para que possam dar um passo adiante perseverar na conquista daquilo que vocês acreditam e se descobrir como espíritos semeadores do grande amor do nosso mestre Jesus nós temos a certeza de todos os resultados que estão por vir nós não estamos trabalhando acreditando que vocês serão vencedores nós estamos trabalhando tendo a certeza que cada um de vocês tem condições de alcançar uma grande renovação da sua luz interior que cada um de vocês tem a condição de manifestar a plenitude do seu eu divino essa plenitude que há tanto clama por se manifestar em vossas vidas mas que por muitas vezes encobertos pelo manto da ilusão terrena vocês se deixam simplesmente adormecer no meio de todo esse manto de ilusão e acabam vivenciando situações que não são verdadeiramente salutares para os vossos espíritos para o vosso eu para a vossa essência divina a vossa essência divina como se estivesse num grande pântano ela clama por ser ouvida pela sua consciência e diante de todas as situações da vida às vezes vocês se perdem e mergulham nesse pântano e voltam novamente à superfície como a tentativa de querer alcançar um objetivo um objetivo que certamente faz parte do seu grande processo de renovação um objetivo que faz parte de um grande processo de atuação do seu eu divino na sua vida e é dessa forma que nós trabalhamos para que vocês se conectem com essa grande luz e percebam que vocês cada um de vocês são mestres são chaves mestras para que aquele que está ao seu redor possa enxergar um pouco de luz e possa caminhar diante de tudo aquilo que nós preparamos para vocês nós também desse lado da espiritualidade nos sentimos responsáveis por tudo aquilo que está acontecendo acontecendo neste mundo neste momento e também nos sentimos coparticipantes de tudo aquilo que está ocorrendo e sentimos também a necessidade de nos conectarmos com as mentes brilhantes que estão encarnadas nesse planeta terra para que essa luz divina se manifeste de uma vez por todas não há mais tempo é claro todos nós sabemos para que as pessoas continuem perdidas nesse manancial de coisas às vezes negativas e deletérias porém o tempo ele tem um significado próprio para cada um daquele que está vivendo aqui e aquele tempo que você percebe que é o tempo de renovação o tempo de mudança o agora esse faz parte da sua vida e dessa forma nós estamos trabalhando para que você desperte isso para que você tenha essa consciência divina de que chegou o momento e não há mais formas de escapar desse grande processo de renovação por isso meus amigos meus queridos filhos é hora de cada um empunhar a sua bandeira da luta a sua bandeira do amor a sua bandeira da perseverança para que a vida divina do nosso mestre Jesus se manifeste em cada uma das vidas de vocês é hora de cada um de vocês caminhar em direção a essa luz tendo a perseverança e a força de vontade para vencer simplesmente trabalhar para vencer diante de todos os reversos da vida às vezes vocês se sentem fragilizados se sentem obscurecidos por grande parte dessa grande densidade às vezes pesada que paira sobre o planeta porém lembre-se que acima das grandes nuvens existe o raio do sol brilhando e esse raio do sol que está acima dessas nuvens é capaz de acalentar a sua alma e fazer com que você tenha força para sair de tudo isso e caminhar em direção à luz quando cada um de vocês que estão encarnados aqui nessa escola terrena vieram para esse mundo traçaram um plano um plano um objetivo uma história de vida e trabalharam para que essa história de vida se concretizasse aqui nesse mundo nesse planeta porém diante de tantas provações que acontecem na vida de cada um às vezes a mente acaba se conturbando e pode acontecer uma perturbação e às vezes vocês se perderem dentro de tudo aquilo que é oferecido nesse planeta nesse sentido queremos dizer a vocês que nós estamos ao lado de cada um de vocês nesse momento grande de transição para que vocês se sintam acolhidos para que vocês se sintam amparados não se sintam simplesmente soltos nesse mundo mas sintam que o amigo o irmão está ao seu lado pronto para estender as suas mãos para que cada um de vocês caminhe em direção à luz procurem observar filhos que é hora de despertar esse amor incondicional esse amor maravilhoso que faz renascer a vida divina dentro de cada pessoa que está aqui nesse planeta cada um que veio para esse planeta seja uma pessoa aparentemente boa ou uma pessoa aparentemente ruim detém dentro de si a sutileza do amor universal do amor incondicional aquele amor que a tudo vê e que a tudo pode alcançar aquele amor que vem do coração do nosso mestre amado jesus esse amor ele é capaz de envolver a mente o coração e a vida de cada um e transformar essa vida para que somente as coisas boas possam ser realizadas nesse momento de transição em que estamos realizando os últimos ajustes para que vocês possam passar realmente a esse mundo de regeneração quando vocês pensam num processo de transição parece tão longo esse processo e parece que tantas coisas tem que ser modificadas para que se viva esse processo e hoje vocês podem olhar para tudo aquilo que está acontecendo e se dar conta que vocês estão fazendo parte desse grande processo de renovação desse grande processo de transformação e cada um que está nesse processo hoje vivenciando nessa vida terrena tem o seu papel fundamental exercendo na vida do outro na vida daquele que está ao seu redor uma vamos dizer assim uma força atuante para que aquele que está ao seu redor também possa enxergar essa luz e também possa despertar então não há mais tempo de cruzar os braços e deixar que a vida simplesmente passa e assistir simplesmente da janela tudo o que está acontecendo é necessário fazer parte desse grande processo de transformação e a parte que toca a cada um de vocês é expressar esse amor divino que foi implantado no seu interior através da sua essência divina e que está lá latente dentro do seu interior estampar esse amor divino para que as pessoas possam se sentir amadas e para que você mesmo possa se sentir amado não é de hoje que toda essa espiritualidade vem falando sobre esse grande momento de transformação e de regeneração em que o planeta está passando agora em vias de vivenciar porém as vezes as pessoas tem o sentido de que tudo pode estar muito longe mas eu digo para vocês que o longe não existe ele é simplesmente um ponto de referência e quando nos colocamos dentro do processo podemos sentir que realmente somos uma engrenagem nesse grande nessa grande transformação que o mundo está passando e realizando é hora de que cada um de vocês se encontrem dentro de vocês mesmos procurem dentro de vocês a força atuante do nosso mestre jesus para que ela se manifeste na vida de vocês as situações difíceis que vocês podem vivenciar ou estar olhando na vida são simplesmente processos ilusórios e é hora de tirar esse véu e se enxergar como um ser espiritual um ser que tem a essência divina capaz de transformar toda a sua vida capaz de mudar o seu processo em direção à luz fazer a sua caminhada acreditando que a chegada é uma chegada de coroação é uma chegada de coroação desse amor divino sobre cada um de vocês sabe nesse processo que vocês estão vivendo agora o plano espiritual também sofre um processo grande de transformação onde mudanças estão acontecendo todos os dias e a todo instante as pessoas que estão partindo desse mundo são acalentadas e recepcionadas rapidamente nesse processo do desencarne para que elas não se sintam mais perdidas neste mundo e não saibam qual a direção tomar então a espiritualidade providencia para que todos possam ser acalentados e recepcionados imediatamente de forma que possam receber o tratamento curativo para as feridas da sua alma no sentido de que elas possam se sentir amparadas e recuperadas para que no momento certo aqueles que deverão reencarnar possam então se direcionar aos processos de reencarnação imediatos e aqueles que irão continuar o seu trabalho no plano espiritual já comecem o seu verdadeiro trabalho e aqueles que se acham envolvidos numa grande treva também possam ser direcionados para o seu novo processo de reaprendizado sabemos que Deus na sua beatitude e na sua sabedoria infinita que a tudo provê pensa em cada um e em cada estágio de cada filho que está vivenciando e transicionando nessa escola terrena então mesmo aqueles que se acham envolvidos por uma grande treva não serão desamparados terão a oportunidade de reiniciar esse processo de reconstrução do seu eu e de observação e aos olhos daquele que está um pouco acima pode parecer doloroso esse processo de recomeço porém é um processo de reaprendizado como uma criança que nasce e começa a caminhar e tem tudo pela frente para aprender mas tenha certeza que vai chegar ao objetivo ao seu criador ao pai então filhos queridos nesse momento em que todos nós estamos trabalhando de uma forma acirrada de uma forma contundente para que esse processo de transformação possa ser concluído convidamos cada um de vocês para que deixem os vossos corações abertos no sentido de que a espiritualidade possa falar dentro de cada um dos vossos corações que vocês possam ter ouvidos de ouvir e olhos de ver não é hora mais de simplesmente passar pela vida e não enxergar aquilo que está à sua frente é hora de enxergar e vivenciar o amor divino que está estampado à sua frente esse amor divino é capaz de renovar as esperanças e trazer a fé verdadeira dentro do seu interior para que você desperte verdadeiramente para que você tenha realmente a vontade de querer caminhar ter a vontade é se dispor a caminhar em direção à luz não simplesmente parar à beira da estrada e ficar esperando que as coisas possam acontecer a seu tempo mas é participar desse processo de renovação porque esse processo de renovação do mundo é o seu próprio processo de renovação é o próprio processo de renovação interna nesse sentido um novo mundo se constrói nesse momento com as mesmas pessoas com as mesmas mentes com as mesmas coisas mas com um padrão vibratório completamente diferente e estamos todos apostos para que aqueles que tenham a vontade de querer caminhar possam receber as mãos divinas dos auxiliares do Senhor e dessa forma caminharem em direção a essa grande luz a esse grande processo de amor divino hoje quando nós decidimos conversar um pouco com vocês sobre esse grande momento em que toda a humanidade está passando nós tínhamos em mente liberar dentro do coração de vocês uma fagulha do amor divino que há tanto estava adormecida mas que chega a hora de despertar para que vocês tenham uma força geratriz uma força impulsionadora que lhe dê confiança para que você possa enxergar o amanhã e conseguir conquistar um novo mundo aquele mundo em que você fez parte do processo de reconstrução como é bonito saber que cada um de vocês estão participando desse grande processo de transição planetária porque de certa forma são realizadores são cocriadores de uma nova realidade e estão aqui para alcançar a luz juntamente com todos aqueles que estão ao seu redor através desse amor universal vocês poderão perceber o amor divino que existe no outro e dessa forma as aparentes diferenças que existiam deixarão de existir porque estarão sendo todos movidos pela plenitude divina como forma de fazer manifestar nesse mundo a grande essência divina estamos nesse momento transmitindo a vocês as melhores vibrações de amor de beatitude de sentimento de caridade de sentimento de renovação para que vocês tenham o seu coração abastecidos de luz e possam se situar nesse grande processo o mundo em reconstrução o mundo em reconstrução é aquele em que todas as possibilidades são possíveis então abram o coração de vocês para que essas possibilidades possam se fazer presente na vida de vocês esse mundo que era até então restrito pela terceira dimensão deixa de existir e é acoplado a ele uma nova dimensão onde o mundo das possibilidades possa reger esse planeta nesse momento um mundo quântico onde não mais é necessário um passo adiante do outro mas saltos em direção à luz porque a mente tem uma velocidade infinita e pode alcançar de uma forma muito rápida os conhecimentos necessários para que vocês se tornem os coparticipantes nesse novo processo de criação divina esse novo processo de criação divina que trará uma raça de uma forma diferente onde estruturas no corpo físico serão modificadas e onde o campo mental será completamente dilatado através do processo de crescimento desse campo mental vocês terão a oportunidade de se conectarem um com os outros através dos vossos pensamentos através do processo de vibração divina que fará com que as barreiras da distância não mais existam porque simplesmente através de um pensar vocês podem tocar o coração do outro e se sentir também tocados por essa grande renovação de amor divino esse processo é muito bonito de se ver e de sentir que está se realizando e fazer parte desse grande processo é convidar aquele que está ao seu lado para que também possa fazer parte desse caminho em direção à luz através do seu exemplo através da sua direção pegar na mão do amigo do irmão e caminhar em direção a essa luz lembrar-se que aquele que está ao seu lado ou que está atrás de você também deseja o mesmo que você se conectar com essa luz divina e vivenciar esse amor maravilhoso essa era de amor divino onde vocês terão a oportunidade de se sentirem completamente amparados e protegidos seria como se vocês estivessem envoltos nos braços maternos os braços da sua mãe que te traz tanto carinho tanto amor tanta ternura esse abraço ou esse afago poderá ser sentido por todos os seres viventes desse planeta nesse novo processo de renovação e nesta caminhada divina que estamos realizando agora estamos felizes porque certamente tudo será alcançado a contento hoje de uma forma muito especial nós agradecemos a oportunidade que tivemos de estar aqui com vocês para transmitir essas poucas palavras mas muito mais do que isso o sentimento de amor que nutrimos por cada um de vocês e esse sentimento de amor traga a vocês uma força de vontade de renovação para que vocês realmente se sintam fazendo parte desse grande processo de luz assim meus queridos e amados irmãos filhos terrenos filhos desta grande e maravilhosa terra sintam-se agraciados por tudo aquilo que está ocorrendo por esse processo mesmo de insegurança que as mentes viventes estão passando diante desta atual situação sintam-se agraciados porque foi através desse processo que pudemos então incrementar essa grande transformação e é através desse processo que vocês chegarão à luz vocês chegarão a se encontrar com o seu eu divino é nesse processo que vocês encontrarão a sua essência verdadeira farão a unificação dos seus vários eus divinos que estão espalhados pelo universo cósmico para que a sua consciência divina possa se tornar una e tornando-se una essa consciência divina trarão a força completa do conhecimento e trazendo essa força completa do conhecimento terão a possibilidade de se sentirem completos terão a oportunidade de se sentirem co-criadores nesse mundo de nosso Senhor Jesus Cristo Jesus na sua caminhada divina e como governador desse grande planeta se compraz em sentir que a sutileza do amor divino está brilhando dentro do coração de cada um dos seus filhos aqui nessa escola terrena mesmo aqueles que aparentemente se sintam ou se achem perturbados estão simplesmente somente afastados da luz mas essa luz ela pode se manifestar a qualquer instante porque ela não é externa ela é uma luz interna ela já existe dentro de cada um de vocês então olhem para dentro de vocês mesmo e acendam essa luz divina que já existe em vocês para que vocês se planifiquem enquanto seres divinos nessa escola terrena a época onde a obscuridade da alma existia já passou já ficou para trás e agora é uma nova era um processo de renovação onde esse amor divino estará estampado no coração e no rosto de cada um de vocês para que cada um que olhe reconheça o amor divino do nosso mestre Jesus atuando na vida de cada um de vocês desta forma filhos nós agradecemos a oportunidade que tivemos de estarmos aqui hoje com vocês para trazer algumas pequenas palavras e dizer para vocês que estamos todos juntos prontos no processo de caminhar em direção à luz e que seremos todos vencedores agora nós vamos fazer um processo de vivência onde nós estaremos trabalhando a nossa mente trabalhando o corpo para que a vontade divina se manifeste cada vez mais e que possa se esvair de todo e qualquer coração dúbio as incertezas para que se solidifique o amor divino em vocês então vamos fechar os nossos olhos nesse instante e vamos enxergar uma luz divina que é estampada à frente dos seus olhos espirituais aquele que fica entre as suas sobrancelhas respirem profundamente soltem os seus ombros relaxe a sua mente e se entreguem nesse instante para que o amor divino possa atuar em vocês e possa fazer um processo de renovação das energias vamos respirar profundamente e observar que uma energia de cor prateada flui através do seu chakra coronário passa pelo seu chakra frontal o laríngeo o cardíaco desce para o plexo solar irradiando lateralmente também para a região do baço e do fígado essa energia também desce para o chakra básico e genésico faz o retorno e alimenta o ciclo através do chakra coronário sintam que vocês estão nesse instante envolto na luz divina neste momento em que vocês estão envoltos nesta luz divina tudo pode ser modificado então trabalhem nesse instante a projeção mental trabalhem a projeção de tudo aquilo que vocês desejam de forma que isso possa trazer a cada um de vocês o conforto da alma o conforto do espírito a alma responsável pela renovação de todas as energias sentimentais nesse instante através de uma chama trina possa renovar essas energias de sentimentos dissolvendo os sentimentos aparentemente impuros ou os sentimentos que trazem desconforto para a alma esses sentimentos que tragam desconforto sejam através da força energética dessa chama trina divina possam ser derretidos e esses sentimentos possam ser substituídos pelo sentimento de amor de paz e de luz através da chama corde rosa que é a chama do amor incondicional vocês possam ter os seus sete corpos sutis abastecidos nessa energia divina e possam sentir-se amparados por esse amor maternal esse amor divino que envolve mente corpo e espírito e através desse amor divino vocês se acham agora do ponto de vista sentimental completamente amparados e completamente equilibrados estão alinhados nessa sutileza desse amor divino incondicional como um raio de luz de cor rosa através de uma força cristalina abastece agora a glândula pineal de vocês responsável por armazenar a energia divina e essa energia divina estará transmitindo para o seu corpo tudo aquilo que vocês terão necessidade para estampar em suas vidas os sentimentos belos de amor de paz de compaixão de caridade sentimentos de fortaleza sentimentos de gratidão sentimentos de bem querer respirem profundamente sintam-se abastecidos nessa luz divina deixe que essa luz divina trabalhe dentro de você e se sintam completamente amparados por esse amor fraternal agora novamente respirem profundamente e nós teremos uma energia divina de cor dourada trabalhando agora todas as sutilezas do seu espírito o espírito como criador o espírito como foi criado na sua essência divina essa energia de cor dourada forte forte e reluzente atua no seu campo cerebral ativando todas as células mães todas as células portadoras do sentimento de condução da vida para que essas células possam ser renovadas e possam transmitir a todas as outras células do corpo as ordens mentais que determinam a cura divina que determinam que cada uma das células do seu corpo divino possam ser consideradas como células perfeitas e amparadas pela luz do pai essas fontes mestras trabalham as células agora de todo o seu pescoço do seu rosto dos olhos trabalhem as células dos olhos para que elas possam ser revitalizadas que elas possam ser reordenadas e purificadas de forma que elas possam manifestar todo o seu potencial divino visual de saúde perfeita essa fonte dourada trabalha agora toda a parte do seu tórax anterior e posterior revitalizando todas as estruturas que estão contidas no seu tórax os pulmões que eles possam ser revitalizados e toda energia imunológica possa ser ativada de forma que vocês se sintam codificados na luz esta energia trabalha o coração de vocês para que ele possa ser ritmado possa ter uma força divina atuante e possa sentir e fazer sentir somente o amor no seu interior essa energia dourada se estende para todo seu abdômen e trabalha o seu campo abdominal o seu fígado como órgão depurador é trabalhado em todas as células para que elas possam ser reordenadas e possam se sentir como codificadoras da saúde divina o seu estômago e esôfago possam ser trabalhados nesse instante para que vocês sintam que tudo aquilo que poderia fazer com que a digestão não se fizesse bem é porque estava na sua mente e agora existe a condição de ser trabalhado para que vocês se sintam plenificados o seu baço é renovado por essa energia angelical de amor essa energia dourada que purifica todas as matizes das células sanguíneas para que vocês possam ser alinhados ao processo divino o seu campo intestinal grosso e delgado seja todo trabalhado nesse instante através dessa força divina os rins como forma depuradora possam ter as suas mágoas expurgadas de uma forma rápida e consciente para que eles possam sentir o amor divino sendo filtrado através de todas as suas células o campo pélvico também possa ser trabalhado na sexualidade masculina e feminina alinhando as energias para que cada um de vocês possam sentir o amor divino fluindo também nessas áreas como forma de complementação de seres materiais que também são a atuação nos seus membros inferiores pernas e pés como forma de equilíbrio da vida e os seus membros superiores como forma de uma formação de uma grande antena divina para se conectar com a luz do criador essa energia dourada envolve agora todo o seu campo material envolve todo o seu campo físico de forma que vocês possam sentir a força da cura divina e agora plenificados em alma e espírito vocês vão projetar essa luz harmônica divina para aquele ser pessoa amigo que tem uma grande necessidade que vocês querem agraciar com esse amor joguem essa energia para que ele possa absorver essa energia divina e possa ser envolvido por essa luz e dessa forma também se sinta amparado e encorajado para continuar também o seu auto desenvolvimento respirem agora profundamente vamos nos conectar com a nossa essência divina e vamos sentir que essa essência divina está agora acoplando em cada um de vocês para que vocês se sintam plenificados fortalecidos rejuvenescidos em seu amor divino e possam ser transmissores deste amor a todas as pessoas com quem contactarem nas suas vidas nos próximos dias agradecemos a toda espiritualidade divina aos amigos espirituais que permeiam todo esse ambiente para que esses amigos possam levar essa luz a cada uma das famílias a cada uma das pessoas possa abençoar as águas para que as pessoas possam encontrar a cura divina possa abençoar cada uma das mentes para que elas possam sentir-se reconfortadas e realinhadas dentro do processo divino agradecemos amigos a oportunidade que tivemos de estarmos aqui com vocês nessa noite de uma forma tão próxima envolvidos por esse amor divino sentimos uma eterna gratidão por termos a oportunidade de estarmos aqui com vocês vamos agora respirar profundamente e vamos nos reconectar a vida terrena vamos mexendo lentamente as mãos mexam as mãos os pés mexam os pés mexam o pescoço na lateral anterior anterior e posterior abram a boca sintam que vocês estão envolvidos por uma grande luz agradeçam ao pai criador fonte de todo amor do universo pela oportunidade de fazerem parte desse grande processo de luz assim nós agradecemos a vocês e nos despedimos na paz do senhor nos despedimos rogando ao nosso mestre jesus que a fortaleza esteja ao lado de vocês e que vocês possam sempre se lembrar que são seres especiais trabalhando nesse processo divino boa noite meus amados que jesus esteja no coração de vocês obrigado senhor obrigado obrigado mestre jesus obrigado pela sua força divina mestre obrigado aos nossos amigos espirituais que nos auxiliam sempre mestre jesus pai nosso que estás nos céus santificado senhor seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus bom nosso de cada dia nos dai hoje perdoa senhor as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem fingido e não nos deixes cair em tentação mas livre-nos do mal pois teu é o reino poder e a glória para sempre assim seja tchau 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 Amém.